Imagine que você é um arqueólogo de férias na Espanha. Oh! Seus dias são repletos de sol quente, pêssegos deliciosos e descanso. Isso até seus vizinhos decidirem construir uma piscina no quintal. Certa manhã, você acorda com pessoas conversando muito alto. Elas parecem animadas com alguma coisa, então você vai verificar do que se trata. Acontece que seus vizinhos de férias cavaram um buraco fundo o suficiente para encontrar uma ruína romana, que parecia ser o local de descanso final dos antigos romanos. Seu arqueólogo interior esquece que está de férias e vai direto para o trabalho. E acredite, você encontrou ouro. Bem, não literalmente, mas algo parecido. Dentro da ruína romana, havia um belo vaso de quartzo. Arqueólogos anteriores a você encontraram artefatos semelhantes. O que ninguém havia encontrado antes era um recipiente com perfume em seu interior. Até agora, os cientistas nunca tiveram uma prova clara de como era o cheiro do passado antigo. Sabemos que limão e rosa são notas de perfume muito populares atualmente. Mas o que nossos ancestrais gostavam de usar para ficar mais cheirosos? Essa descoberta chocante que você encontrou mostrou que os antigos romanos usavam patchouli como perfume. Você sabe, aquela planta almiscarada que as pessoas ou amam ou odeiam. É essa mesma. Esses romanos provavelmente eram pessoas muito ricas, pois o patchouli só era encontrado na Índia naquela época. E os vasos de quartzo eram considerados uma peça de decoração luxuosa. Estamos falando do século I d.C. Sim, há muito, muito tempo. O período da história em que o Império Romano se expandiu. E quando Pompeia foi destruída pela erupção do Monte Vesúvio. Talvez isso não tenha acontecido com você na vida real. Mas uma história semelhante ocorreu com o arqueólogo Juan Manuel Román. Moradores de uma pequena cidade chamada Carmona os chamaram para investigar quando encontraram uma antiguidade romana, enquanto cavavam para construir uma piscina. Os pesquisadores já sabiam que os romanos eram grandes entusiastas do perfume. Eles foram a primeira civilização a trazer o perfume para a forma líquida que vemos hoje. Antes deles, os registros mostram que a civilização egípcia também usava bastante perfume, mas de forma diferente. Para os antigos egípcios, o aroma vinha na forma de incenso. Eles queimavam mira, incenso e outras ervas durante as cerimônias religiosas. Depois que a classe dominante começou a democratizar essa prática para a população, as coisas começaram a mudar. Os plebeus usavam óleos essenciais para perfumar seus banhos, fazendo isso por puro prazer. Você se lembra de Cleópatra, certo? A bela e poderosa rainha do Egito. Há uma passagem shakesperiana que diz que ela chegou para cumprimentar Marco Antônio, seu futuro marido, em um barco com velas perfumadas. Como você pode imaginar, os óleos essenciais eram muito caros naquela época. Bem, eles ainda são muito caros hoje em dia, mas em 50 a.C., eles eram uma mercadoria rara. Portanto, se alguém encharcava suas velas com eles, esse alguém poderia muito bem ser Cleópatra. Um rápido fato interessante aqui. Os óleos essenciais são, literalmente, a essência de plantas, ervas e flores. Eles são altamente concentrados e são obtidos após um processo de destilação completo. São caros porque, para produzir alguns gramas de óleo, são necessários quilos das plantas, ervas ou flores que estão sendo destiladas. Muitos de nós podemos contar com os cinco sentidos e confiar neles ao longo de nossas vidas. E mesmo que tenhamos a tendência de pensar que a visão é um dos sentidos mais importantes, o olfato nos surpreende bastante. Você já passou por alguém, sentiu o cheiro de seu perfume e foi completamente transportado no tempo, talvez para a casa de sua avó ou para a lembrança de um ex-namorado? O olfato tem o poder de nos fazer viajar emocionalmente no tempo. Isso é chamado de ligação olfativa. Veja bem, outros tipos de informações sensoriais, como visão, tato e audição, precisam passar pelo tálamo antes de chegar ao nosso cérebro. Mas o odor vai diretamente do nariz para o sistema límbico, que é a parte do cérebro ligada à emoção, à criatividade e à memória. Em termos de evolução, o olfato foi muito importante para os caçadores-coletores encontrarem alimentos para comer, especialmente frutas. Imagine que você é um homem das cavernas passando por uma mangueira. Se o cheiro dela estiver ocupando todo o quarteirão da floresta, então você sabe que é hora de comê-la. Você já ouviu a frase, o nariz sabe, certo? É disso que se trata. Agora, que tal seguirmos o cheiro pela estrada da história e vermos como os diferentes períodos podem ter cheirado? Descobrimos que a Roma Antiga cheirava a patchouli, ou pelo menos uma parte dela cheirava. Mas se avançarmos no tempo e chegarmos aos primeiros anos da cidade de Nova York, o odor muda completamente. Por volta do século XVIII, ocorreu a chamada Revolução Industrial. Foi quando os seres humanos se tornaram especialistas em construir máquinas que automatizaram grande parte do nosso trabalho. Sem precisar depender exclusivamente da agricultura, a humanidade começou a crescer cada vez mais. Assim, as cidades também cresceram mais e mais. E adivinhe só, elas não tinham um cheiro muito agradável. Relatos sobre os primórdios da cidade de Nova York dizem que ela era como um lixão a céu aberto, deixado ao sol por muito tempo. As pessoas jogavam seu lixo nas ruas e não ajudavam o fato de a cidade não ter um sistema de esgoto adequado. É seguro dizer que a cidade de Nova York cheirava mal. Mas as pessoas daquela época não tinham difusores de aroma ou sprays de óleo essencial. Elas simplesmente tinham que lidar com isso. É fácil entender por que, quando o perfume surgiu, as pessoas ficaram animadas para esconder o cheiro horrível da cidade. Mas isso não é tudo. Os odores ruins começaram a ser associados a doenças. Na França, cientistas e médicos estavam extremamente preocupados com a possibilidade de as pessoas adoecerem apenas por inalarem o ar com o mau cheiro das cidades. Assim, começou a circular a crença de que o perfume era uma forma de proteger as pessoas dos maus odores das cidades. Ainda assim, somente as pessoas ricas podiam comprar perfume. Segundo a história, durante o reinado da Rainha Elizabeth I, todos os locais públicos tinham de ser perfumados, pois a rainha não tolerava cheiros ruins. Inicialmente, a maioria dos perfumes era feita de forma natural, misturando óleos essenciais com um líquido de base. Um dos primeiros perfumes foi feito por um barbeiro italiano na cidade alemã de Colônia. E sim, é por isso que ele é chamado de Eau de Cologne até hoje. A propósito, a fragrância desse cara, que se traduz como água admirável, foi usada pelo grande Napoleão e é uma fragrância produzida continuamente no mundo. Com o passar do tempo e a evolução dos processos, a marca Chanel criou algo novo. Ela foi a primeira marca a usar material sintético para produzir sua fragrância mundialmente famosa, Chanel nº 5. Hoje, as empresas de fragrância são responsáveis por um setor multimilionário. O perfume continua sendo um bem luxuoso, como nos mostram suas origens na época dos romanos. Mas cada marca e tipo de perfume vem com sua própria promessa especial. Alguns perfumes podem fazer com que você se sinta mais forte, enquanto outros podem prepará-lo para uma noite de romance com sua amada. É claro que há algum marketing envolvido nisso, mas a base para essas suposições é científica e se chama aromaterapia. Os efeitos emocionais dos aromas em nossos corpos têm a ver com a ciência que explicamos anteriormente. Lembra-se? O cheiro entra diretamente em nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro que dita nossas emoções. E podemos rastrear as práticas de aromaterapia desde os tempos antigos. Talvez, até mais do que hoje, o aroma era usado para fins medicinais. Perfumes e óleos essenciais eram mantidos em anéis e colares de joias que o portador podia facilmente levar ao nariz sempre que sentisse vontade. Hoje, alguns perfumes de marca mergulharam no lado da aromaterapia da fabricação de fragrâncias e criaram aromas que, segundo eles, ajudam a te deixar mais feliz e mais energizado. Se você já notou uma diferença em seu humor ao cheirar rosas ou até mesmo ao usar perfume, conte-nos sobre isso. Afinal de contas, somos todos a favor dessa ligação olfativa.